Começou no último sábado pelo bairro da Jacuba uma campanha de imunização de fêmeas de cães em Cama do Rio Claro com anticoncepcional aplicados em animais nas ruas e nas residências. Uma ação muito bacana da Associação São Francisco Cuidadora de Cães de Rua. A gente está aqui com a Marília, que faz parte da coordenação e voluntária também. Marília, a vacinação começou nesse último final de semana. Isso, a gente começou a vacinação de anticoncepcional nos cães, nas fêmeas, nas cadelas, lá no bairro da Jacuba. Já fizemos alguns cães lá, quem apareceu. Mas a gente está vacinando não só os cães de ruas, como também das pessoas. Pode levar, quem tem cadelas, levar lá para a gente estar vacinando. Como é que vocês estão conseguindo essa vacina? Através de parcerias? Isso, através de doações, parceria com a prefeitura, cada um ajudando um pouquinho. A gente conseguiu comprar esse lote de anticoncepcionais. E aí a gente está fazendo essa campanha para ajudar a evitar mais cães abandonados. E a associação pretende percorrer todos os bairros da cidade? Sim, com certeza. Conforme durar o nosso lote, a gente vai fazer em todos os bairros possíveis. E o próximo bairro, sábado agora, vai ser lá no Rosário. Sem essas festas, esses eventos, fica difícil o trabalho de vocês na associação. Hoje, com em torno de 150 cães, Marília? Isso, seria impossível. Porque a gente vive de doações mesmo. Por enquanto, a gente não tem uma doação fixa da prefeitura. Então, a gente trabalha com a ajuda da população mesmo. Trabalho quase que 100%, vamos dizer, 98% voluntário. A questão dos aniversários está continuando na questão da ração? Sim, com certeza. Beleza, né? Aqueles aí que estão fazendo perto do aniversário, a gente propõe, a gente já tem tanta coisa, né? Então, a pessoa, em vez de ganhar presente, pedir que a pessoa doe em ração, né? Fazer uma doação de ração e para poder ajudar a ASF. Próximo bairro a ser visitado pela equipe da associação será o bairro do Rosário, horário de 8 ao meio-dia, no dia 29, sábado.